Olá, o presidente Michel Temer participou da abertura da Casa Japão São Paulo, evento de divulgação da cultura japonesa na capital paulista. Temer aproveitou a ocasião para falar às autoridades japonesas sobre as reformas que o governo vem realizando aqui no Brasil. Ele também falou aos empresários japoneses sobre a economia brasileira, mostrando que o Brasil é o bom lugar para investir. Vamos ver como foi. Eu quero, numa palavra inicial, dizer que a presença de autoridade municipal, autoridade estadual e autoridades federais está a significar que, embora a Casa do Japão esteja sediada na capital de São Paulo, na verdade, é o Brasil todo que homenageia a sua presença e a comunidade japonesa de São Paulo. Por isso que eu digo que é uma alegria participar da inauguração da primeira Casa do Japão no mundo. Nós tivemos essa honraria extraordinária, não é? E, portanto, este espaço alia a beleza e cultura do Japão e os laços humanos afetivos e de amizade que unem o nosso país ao Estado japonês. Aliás, o senhor vice-primeiro-ministro, a cultura japonesa, a organização japonesa, a cerimônia japonesa é uma coisa que nos encanta a todos. Há gestos mínimos que revelam essa delicadeza institucional do povo e dos governantes japoneses. Estando no Japão e sendo gentilmente recebido pelo senhor primeiro-ministro Shinjo Abe, logo depois fui recebido pelo imperador que delicadamente me concedeu meia hora de audiência. Assim como tive a oportunidade de estar com vossa excelência também nesse encontro em Tóquio. Mas o que mais me chamou a atenção, de fora a parte, a recepção institucional extraordinária, foi um gesto praticado durante a minha audiência com o senhor imperador. Tínhamos 30 minutos de audiência, ministro Aloysio. Ao invés de alguém chegar no 29º minuto e bater na nossa costa, eu vi que tinha uma pessoa muito elegante ali no fundo, enquanto conversávamos eu e o imperador, e quando deu 29 minutos, ele levantou-se e fez uma reverência a indicar que a audiência estava terminada. Eu conto essa experiência para revelar que nós temos muito a aprender com a cultura japonesa. E por isso que esta Casa do Japão, certa e seguramente, será a divulgadora destes dados extraordinários da cultura do Japão. E como o governador Geraldo Alckmin teve a delicadeza de referir-se às reformas que nós estamos fazendo, no particular a reforma trabalhista, eu quero aproveitar para contar a todos, especialmente a imprensa brasileira, que eu acabei de transmitir ao senhor vice-primeiro-ministro, as reformas fundamentais que nós estamos fazendo no Estado brasileiro, dentre elas a trabalhista, que gera, num primeiro momento, naturalmente, incompreensões, objeções, contestações, mas que são típicas da democracia plena que nós vivemos no nosso país. As instituições aqui, senhor vice-primeiro-ministro, funcionam com toda regularidade, o judiciário, o executivo, o legislativo, e o brasileiro é, naturalmente, um povo otimista, um povo que não tem pessimismo em nenhum instante. Por isso que nós dizemos, aconteça o que acontecer, haja protesto, não haja protesto, o Brasil continua e continuará a trabalhar. Eu lanço essa mensagem, especialmente para os investimentos brasileiros, os investidores brasileiros, e, naturalmente, os investidores japoneses, como mencionou o governador Geraldo Alckmin, já vem aplicando intensamente no nosso país, para dar tranquilidade e a segurança de que nós estamos desobstruindo os caminhos da economia para alcançar a tranquilidade de todo o povo brasileiro e, especialmente, eliminar o desemprego que aflige a muitos neste momento. Por isso que eu tenho a certeza de que a Casa do Japão, no coração econômico e financeiro do Brasil, aproximará ainda mais brasileiros e japoneses, seja pela difusão da cultura, seja pelo estímulo de novos negócios. Essa foi a participação do presidente Michel Temer na abertura da Casa Japão em São Paulo. O evento oferece uma série de atrações para divulgar a cultura japonesa aqui no Brasil. Lembrando que ela vai estar aberta ao público a partir do dia 6 de maio. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Casa Japão na reportagem de José Luiz Filho. Tradição, arte e cultura japonesas reunidas em um só lugar. Um espaço de contemplação, experiências e diversão. Esta é a Japan House. Temos arte, temos culinária, temos palestras, temos seminários, temos projetos de transferência tecnológica. Este é um projeto, uma instalação multidisciplinária. A Japan House, inaugurada neste domingo, vai ser aberta ao público no próximo dia 6 de maio. São Paulo será a primeira de três cidades do mundo a ter um espaço como este. As outras serão Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos. A capital paulista foi escolhida como pioneira não só por causa da relação que tem com a cultura nipônica, mas por ser a maior cidade do Brasil, país onde está a mais populosa comunidade japonesa fora da terra do sol nascente. Frutos da imigração que começou há 109 anos com a chegada do navio Kasato Maro ao Porto de Santos, Os descendentes de japoneses no Brasil somam hoje 1 milhão e 900 mil. Com os nikkeis, como são chamados, nós brasileiros aprendemos a gostar da culinária japonesa e a praticar esportes como o judô. A Casa Japão é um ponto de difusão de todos os elementos da genuína cultura japonesa para a comunidade internacional. O governo japonês está investindo, começou por três países, vai ficar em cinco continentes, no mínimo, na Japan House, para juntos vamos buscar algo que podemos fazer e progredir. Então isso é na educação, no turismo, no comércio, no negócio, mas sempre linkada com a cultura de cada país. Criada para ser um ponto de intercâmbio intelectual entre o Japão e o resto do mundo, a Japan House promete oferecer lazer e novas experiências a cada dia. Além disso, vai manter parcerias com universidades, escolas e instituições de ensino e pesquisa para se relacionar com toda a comunidade. Tudo para ter a certeza de que a cultura japonesa será extensivamente transmitida. Queremos que conheçam o Japão dessa maneira, conheçam o nosso espírito, conheçam a possibilidade de maior intercâmbio, maior cooperação cultural, tecnológico, científico, social entre os dois povos e, assim, intensificar os laços e intensificar o sentimento de parceria. E para quem se interessou, a Casa Japão fica na Avenida Paulista, lá em São Paulo, vale a pena conhecer. Nós ficamos por aqui, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto